Olá, ninguém gosta de fracasso, todo mundo sabe disso, mas é preciso tomar cuidado com essa supervalorização do sucesso. Nós estamos numa sociedade onde o que vale é o sucesso. Mas eu fico com uma pergunta, mas e o fracasso? Primeiro precisa entender algumas coisas sobre o sucesso. Pega a história de qualquer empresário ou profissional de sucesso que você vê aí nas revistas e você vai ver que na vida deles tem muito mais fracasso do que sucesso. O problema é que a mídia divulga só o sucesso, afinal de contas sucesso vende. Ou, quando muito, ela só divulga o fracasso para ilustrar os momentos de sucesso. Sabe aquela história de antes de ter sido o presidente da empresa tal, que o cara vendia pirulito, doce na porta da escola, ou era camelô? Está vendo? O fracasso ilustrando o sucesso. Até para falar de fracasso, a gente tem que colocar junto com o sucesso. É isso que eu digo. Eu gosto de brincar aqui que o sucesso é o Photoshop do fracasso. O fracasso tem uma função didática. Por mais que uma criança ou um jovem ou seus pais para não fazer determinada coisa, você já deve ter visto isso um monte de vezes, às vezes a teimosia é maior. É da natureza humana aprender muito mais com a prática do que com a teoria, com a dor do que com o amor. Da mesma forma, o fracasso lhe ensina muito mais do que o sucesso. Olha, tem gente que nunca fracassou. Tem mesmo. Não estou falando de sorte, não. Tem gente que tem sucesso sem nunca ter tido um fracasso. Por exemplo, um herdeiro. O herdeiro nunca teve um fracasso financeiro. Ele herdou o sucesso financeiro da família, do pai, ou seja lá de quem for. É o sucesso da família que está fazendo o cara ser o herdeiro. Mas o sucesso da família não é uma coisa ruim. Mas é preciso, nesse exemplo que eu dou no herdeiro aqui, é preciso tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, para entender isso, alguém lá atrás teve muitos fracassos antes de chegar ao sucesso que o herdeiro herdou, que o herdeiro desfruta. E segundo, quem herda sucesso do fracasso dos outros deve tomar cuidado, porque esse sucesso que não passou pelo fracasso, ou seja, o sucesso do herdeiro, que é o exemplo que eu estou dando, pode ser um sucesso aparente. Um sucesso que não tem uma estrutura sólida. Por isso que você vê, muitas vezes, um monte de patrimônio indo para o lixo, porque não soube lidar com o sucesso que foi herdado. Sucesso, minha gente, se aprende. Eu conheço a história de uma família de um grande banco brasileiro que ensina os seus mais novos, as crianças, os primos, as pessoas mais novas da família a lidar com o dinheiro. Se essas crianças ou jovens vão ter sucesso no mundo financeiro, é algo que também depende delas. Mas a família, nesse exemplo, está cumprindo a sua parte. É assim que eu entendo a questão do sucesso. Um grande abraço!